Meu noivo desapareceu no dia do nosso casamento. O quê? Não acredito. Suellen, história de casamento que não foi... História de filme. Fala, não me diga! De noivo aqui deu um sumiço, não sei. Vamos dar uma olhada nessa história aqui dos seguidores que quer mandar a sua história. Manda aqui pra esse e-mail, mas... Primeiramente... Segundamente, bora pra história. Olá, medrados. Adoro os vídeos de vocês, sabe? Já dou um carinho. Tem algumas histórias que poderia estar contando, mas a que mais me marcou foi a do meu casamento. O meu noivo desapareceu no dia do meu casamento. Como assim, gente? Moro no interior de uma cidade bem pequena, onde os casamentos são eventos grandiosos, com muitos convidados. Muita bebida, muita, mas muita comida. Eu não sei se os casamentos do interior são grandiosos, ou se tudo no interior é pequenininho. E aí o casamento... É, talvez vira um... Um evento, né? Mas casamento do interior eu já fui. Mata porco, é... Fica aquele porco assim rodando, eu já fui. Aqui, normalmente, as famílias do noivo e da noiva pagam a festa proporcional à quantidade de convidados que há da família. Mas meu noivo, que era natural de outro estado, havia saído de casa ainda na adolescência, então ele teria que arcar sozinho com as despesas dos seus convidados. Por esse motivo, ele convidou poucas pessoas. Cerca de cinquenta... Cinquenta é pouco? Cara... Gente, pelo amor de Deus, gente. Não, mas vou te falar. É pouco. Cinquenta pessoas? Que isso, gente? É pouco, amor. Cinquenta famílias? Não, cinquenta pessoas ou famílias? Não, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E fez um acordo com meu pai, onde ele compraria a mobília do nosso quarto, já que trabalha em uma loja de imóveis que poderia parcelar. E daria um jeito de arrumar a música pra festa do casamento. Em troca, meu pai bancaria todo o restante. A música ele conseguiu de presente com o tio dele, que morava em uma cidade a uns duzentos quilômetros de distância. Guardem essa informação. Duzentos quilômetros? É como daqui ao Panamá. Não sei, mas é longe pra caraca, gente. Chegou véspera do casamento, minha sogra e toda a família dele chegou no estado vizinho para o grande dia. Meu noivo que morava no centro, no centro do centro da cidade. Eu pensei, gente, eu travei esse no centro, já imaginou uma coisa religiosa que morava no centro. Meu noivo que morava no centro veio com eles até a casa dos meus pais, onde ficaram até o dia seguinte, que era o dia do casamento. E acabou voltando para casa, onde disse que iria trabalhar até o meu dia pra não perder o salário do final do mês. Gente, eram tempos difíceis. Qualquer tempo é tempo difícil. Qualquer época. O que importa é ter o salário no final do mês. Concordo com o seu noivo, ele está certo. Se ele sumiu, então é porque ele tem um bom motivo, tá? Já estou definendo. Olha só, deve ser ativado mesmo. No dia seguinte, sábado, todos acordados cedo para organizar a festa, já que aqui todos ajudam, tanto em preparar a comida, assar a carne, pôr a bebida, gelar, organizar o salão. Os vizinhos são assim, todos ajudam sem cobrar nada por isso. Isso é bonito, nosso casamento foi igual, tá? Todo mundo ajudou. E ninguém cobrou nada, só comiu. Esqueci de um detalhe, que os convidados do meu noivo eram 50. Mais 350. Caraca. Uma festa de 400. Acho que foi por isso que ele sumiu. Tudo bem que a nossa festa tinha 500, mas 400 pessoas, gente, era muita gente. Nossa. Haja comida pra isso, hein? Depois do meio-dia, meu irmão mais velho me levou para o salão. E eu pedi pra ele ir até a casa do meu noivo, ver se precisava de alguma coisa. E quando meu irmão voltou, disse que não achou ele lá. Então me bateu um desespero. O salão estava reservado pra mim e mais alguns familiares. E enquanto a mulher no salão arrumava o meu cabelo, as outras pessoas que estavam ali começaram a ligar pra parentes e amigos pra ver se alguém sabia alguma coisa. Que era nítido o desespero, principalmente da avó e da tia dele, que também estavam comigo no salão. Então, não é só você que não sabe onde ele tá. É ninguém que sabe onde ele tá. Hipóteses. Ele foi atrás da música a 200 quilômetros de distância. Foi. Ele foi no bar bebê porque o casamento é uma coisa... Que ficou lá bêbado. Tá, uma manguaçada interior, né? Uma caninha, uma... Ou a terceira hipótese. Surto. 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 Gente, todo... Não vou falar todo homem, não. 400 convidados. É verdade. É, 400... 400 convidados. Dá pra surtar. Dá pra surtar. Eu surtaria. Você não surtou, não. Quase. Eu não surtei porque eu já vivia surtado. E nem foi escolha nossa, né? Naquela época... Se a gente escolheu 50, foi muito. Não, é... Eu já vivia surtado. No resto, a gente manda pro universo. Eu parei de surtar quando eu casei com você, Sueli. Não. A tia dele passou algumas horas no telefone e do nada parou e começou a agir naturalmente. E disse que tinha falado com ele e que estava tudo bem. Tudo bem. E não fala o que é, gente. Tudo bem. Me acalmei. Como se você se acalmou, seguidora? Só que uma outra coisa começou a me perturbar. Eu já estava com o cabelo e a maquiagem pronta e ninguém me ajudava a pôr o vestido. Já eram 5 e meia. O casamento era pra iniciar 6 e meia. E pra chegar até a igreja, eram uns 40 minutos. Não queria me atrasar. Então, eu entrei no quarto, onde comecei a me vestir sozinha. Foi quando a moça do salão entrou e me contou o que estava acontecendo. Lembra do tio dele que ia trazer a música pro cargamento? Pois então, eles não tinham feito nem 30 quilômetros e o carro quebrou. E o noivo teve a genial ideia de pegar o caminhão da loja onde trabalhava e buscar eles. Já que a música era a responsabilidade dele. Mas ele era o noivo. Não, mas olha só. Ele tinha que resolver isso. Achei bonito da parte. Ele tinha que resolver isso. Não, não vamos julgar esse homem. Este homem é um soldado que quer ser promovido. Ele tinha que fazer isso. Deus amado. Só que não contava que o carro que estava acompanhando os músicos também iria quebrar em um sábado de tarde. Nenhuma oficina trabalha. Meu Deus. Meu noivo disse que todos iriam. Nem se ele tivesse que consertar o carro. E foi o que ele fez. Eu estou falando, esse noivo merece uma lua de mel decente. Coitado, ele estava tentando fazer o melhor. Só que daí ele iria se atrasar e estavam me atrasando para não chegar antes dele na igreja. Me acalmei. Fomos para a igreja mesmo assim, pois achamos que ele já estaria lá. Quando chegamos, estava meu pai e uma tia dele, noivo, na entrada do pátio da igreja. Para eu não ir, pois ele ainda não tinha chegado. Então meu irmão estacionou o carro no pátio da casa da minha avó e foi para uma rua ver quando o dito cujo chegasse. Ficamos ali mais ou menos uns 45 minutos. E nesse tempo, um tio meu passou por nós e conversou um pouco. Entrou na casa da minha avó e quando saiu, soltou alguns fogos. Nesse momento, minha mãe começou a chorar e disse. Vai que ele não vem. A daminha que estava com a gente também chorou. E eu tinha que consolar as duas. KKKK. Todo mundo chorando, menos você, noivo. De repente, se escuta um carro em alta velocidade. E era ele, meu irmão. E todos que estavam na frente da igreja com todos os outros convidados. Diz a seguinte frase. Pelo tamanho do cacete é o noivo. Quê? Pelo tamanho do cacete é o noivo. Todos caíram na risada e lembram disso. O que é isso? Eu estou pensando em sacanagem. Eu não sei o que é. Pelo tamanho do cacete é o noivo. Eu não entendi, não, gente. A piada. Eu não entendi. É, vocês entenderam? Expliquem aí. Expliquem aí. Mas, gente, cuidado com o que vocês vão escrever aí. É, cuidado. Porque é uma coisa familiar aqui. Enfim, o casamento começou e ele entrou na igreja com a maior cara de pau. Agora eu não consegui rir. Lembrei de tudo. A maior cara de pau. Como se nada tivesse acontecido. E quando eu encontrei ele no corredor, eu disse discretamente no ouvido. Você está cheirando a gasolina. Já que só vestiu o terno e nem tomou banho para não atrasar mais ainda. Ai, que delícia. Observação do dia. A maioria dos convidados acharam que fui eu que atrasei. Ah, olha. Passamos a maior parte da festa justificando o atraso. Meu pai quase foi para o universo, pois pensa se um homem não aparece para casar com uma festa para 400 pessoas. Pois é, coitado. Enquanto meu pai e a tia do meu noivo esperavam a gente na entrada do pátio, teve alguns convidados chegando, fazendo gracinha dos dois deles. Hã? Fazendo gracinha dos dois deles. Sua pai e a tia do noivo? Que isso, gente? Durante a festa perdemos a filmadora que era emprestada, achei no outro dia. Quando fomos para a nossa noite de núpcias, minha visita mensal chegou. Foi de nervoso. Você podia cuidar disso daí. Suélia tomou remédio uns cinco meses antes. Ah, mas coitado. De repente, nervoso. É verdade. Não vou te julgar, não. Acontece. Estamos casados até hoje. Temos três filhos lindos e contamos essa história. E sempre damos muitas risadas. O importante é que deu tudo certo. Eu só estou agora querendo saber o que é aquela frase, pelo tamanho do que ela fez. É, eu não entendi. Não entendi, não. O carro era grande? Não entendi, por favor. Eu não entendi a piada, gente. Eu não sei, gente. E você tem alguma história de casamento que quer contar pra gente? Manda aqui pra esse meio pra gente contar, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.